Oi, tudo bem? Eu sou o Roberto Sander, sou administrador, consultor de empresas, tenho um estudo de criação e sou professor de concurso, que é a parte que nos interessa, né? Eu vou começar esse vídeo aqui dando os parabéns para todos os meus alunos do último concurso do Banco do Brasil que foram guerreiros, cara. Foram trabalhar com concurso, trabalhar com essa galera que está estudando, fazendo concurso é sempre uma experiência muito gratificante, porque você encara uma galera que está muito afim de estudar, muito afim de conhecimento e que abre mão de muita coisa, abre mão da rotina, muda uma rotina em prol de um objetivo, em nome de um objetivo. Então, eu quero mandar um parabéns para todo mundo, mesmo aqueles que não lograram a aprovação desejada, mas que fizeram o máximo, fizeram tudo o que podiam. Então, deixaram de ficar com seus filhos, às vezes, abriram mão de balada, abriram mão de dar atenção para namorado ou namorada, de fazer coisas que dão prazer, o futebol no final de semana, o basquete com os amigos, para se dedicar a esse objetivo, a realização, a aprovação de um concurso como foi o do Banco do Brasil. Então, quero dizer em primeiro lugar, assim, que é um grande orgulho, assim, trabalhar com essa galera e dar um parabéns para todo mundo. Tenho falado com muitos alunos, agora saiu há pouco o resultado do Banco do Brasil e mandar um parabéns especial aí para dois alunos, que é a Carolina Rezende, que foi 18º colocado em Curitiba, e ao Lucas, o irmão dela, que foi 3º colocado em Curitiba. Foi, puxa, fiquei muito feliz de ver o resultado, a gente sempre espera, o desejo da gente sempre é ter aqueles alunos 100% aprovados, né? Isso, muitas vezes, não acontece, mas foi muito legal, assim, ter contato com essa galera toda e ver a alegria dessas que foram aprovadas, né, e muitos outros que foram aprovados em outras colocações e em outras regiões, é muito legal, mas eu queria deixar esse parabéns, assim, global mesmo, porque mesmo aqueles que não foram aprovados, no último concurso agora eu ministrei as matérias de Mercadologia, que foi atendimento, técnicas de venda e cultura organizacional. E o bacana é que o último concurso do Banco do Brasil foi muito em cima da nossa prova, né, da nossa matéria. A gente teve 14 questões e a redação foi sobre a nossa matéria. Então, foi muito legal, hoje mesmo encontrei um aluno que está estudando, continua estudando para outros concursos, e aí eu falei, aí, como é que foi? Ele falou, pô, professor, 42 pontos, fiquei abaixo da média de costas, não deu certo. Falei, cara, nossa matéria, como é que foi? Ele me olhou no olho e falou, professor, gabaritei. E, puta, cara, isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, sabe? É muito gratificante, assim, pra gente. Você vê um aluno que te olha no olho, assim, e fala, gabaritei. E é legal a gente ter uma pequena participação nisso, porque o fato é que o professor tem uma pequena participação nisso, se ele for muito dedicado. Se ele não for dedicado, ele é um nada. Porque se ele for dedicado, ele vai conseguir afundar, passar para o aluno o conhecimento de uma forma que ele não tenha que decorar o mínimo possível ou nada, e que consiga entender, introjetar o conhecimento. E esse conhecimento, o desafio do professor, sempre é da letra. Esse é o desafio do professor, sabe? A gente tem um conteúdo monstro. É muito grande o conteúdo. E a verdade é que a prova cobra algumas questões de cada matéria. Então, o volume de matéria que, por exemplo, no Banco do Brasil, de bancários, podia cobrar 60 questões de bancário. Tinha conteúdo pra isso. De atendimento, mais 60. De técnicas de venda, mais 60. De cultura, então, quer dizer, é muito conteúdo mesmo. E a gente tem um grande estudo de tendências pra poder chegar no que realmente interessa. Pra poder afunilar o conhecimento de forma tal que a gente consiga, como na revisão, que é esse vídeo que vocês estão assistindo aqui no canal, que é a revisão de véspera que a gente fez no curso de aprovação. Se você pegar essa revisão e você pegar a prova do Banco do Brasil, você vai ver que 80% da prova estava naquela revisão. Então, é muito legal a gente ter esse trabalho em que, claro, você não consegue assistir uma revisão e, mesmo dando 80% da prova na revisão, você não consegue só assistir a revisão e ir pra prova e resolver a questão. Porque você vai assistir, mas muitas vezes, se você não está estudando há algum tempo, aquela dica curta que a gente passa, aquela meia palavra, se você está estudando, você é um bom entendedor. Aquele pra você é muita coisa e você só desperta aquilo que você já tinha visto em sala de aula. Assistir somente uma revisão e ir pra prova é muito arriscado, porque você não tem a compreensão da matéria. Mas, enfim. Então, a ideia desse vídeo aqui é deixar, em primeiro lugar, um parabéns pra essa galera toda. Tem um negócio, uma frase muito legal, um textinho muito legal, que fala sobre a diferença entre vencedores e perdedores. Mas, diz mais ou menos assim, tem gente que acha que um perdedor é aquele cara que passa a vida inteira perdendo. E isso não existe. Um perdedor, ele ganha muitas vezes. E ele perde outras. E tem gente que acha que um vencedor é aquele cara que vence a vida toda. Ele nasceu vencendo e morreu sendo um vencedor. E isso também não é verdade. Um vencedor, ele perde muitas e muitas e muitas batalhas até alcançar o objetivo dele. Você pode pegar como exemplo, qualquer vencedor que você tenha em mente no esporte, na música, nas artes, é assim. Ou mesmo nos negócios. A gente realmente sempre tem um grande volume de trabalho e a gente erra e aprende com o erro. E assim, acaba conseguindo conquistar o sucesso. Mas, qual que é a diferença, então, entre um vencedor e um perdedor? E aí que está. A diferença se baseia num ponto. Enquanto um perdedor... Ele se acomoda com a vitória. Um perdedor se acomoda quando ganha. Um vencedor, ele nunca desiste. Ele não se acomoda com a derrota. Ele não deixa isso abater ele. Então, o vencedor é isso. Ele não venceu, ele segue embora. Ele vai tentando outra coisa. Ele continua lutando. Ele continua batalhando. E eu fico muito feliz de ver isso nesses meus alunos que fizeram comigo aí o Banco do Brasil. Eu acho que eu dei aula presencial para umas 700 pessoas em todas as turmas. Eu acho que eu preciso isso. No tele, eu não faço ideia, assim, mais de 500 pessoas com certeza. E mais algumas aulas na web que eu estava fazendo. Então, o bacana é que, assim... Não sei, acho que com 90% das pessoas que eu falei, dos que não foram aprovados, porque muitos foram aprovados mesmo, a maioria absoluta, antes mesmo de sair do Estado do Banco do Brasil, já estavam fazendo concurso para fomento que abriu no Paraná. Fizeram polícia militar, alguns. Outros já estão fazendo agora, se preparando para o Bacen. Eu, inclusive, vou dar aula no concurso do Bacen agora, do Bacen de Sistema Financeiro Nacional. E fui convidado também, no final do ano, para escrever uma postila sobre o Bacen por uma editora. E estou trabalhando nisso também. Então, vai ter uma postila muito bacana sobre o Bacen. E vou dar essa aula, que vai ser no curso de aprovação de Sistema Financeiro Nacional. E vou jogar algumas coisas para vocês aqui, com certeza, no decorrer do tempo. E sobre o Banco do Brasil, que abriu agora o novo edital, eu também tenho muita coisa pronta disso, tanto de bancários, como de atendimento, atendimento da cultura, quanto de português. Então, vou colocar algumas coisas para vocês aqui também no canal. E vou marcar algumas aulas, ao vivo, com a galera que está seguindo o canal, com os inscritos. Então, é importante, assim, se você está afim mesmo de estudar o IB, te inscreve no canal, porque vão rolar algumas aulas. Eu vou fazer material didático, vou disponibilizar para a galera que está inscrita no canal. Ou para aqueles que curtiram o Dando a Letra também, que estão atrás desse concurso. Mas eu vou mais na galera do canal, assim, eu acho. E vou fazer umas aulas ao vivo, para poder responder dúvidas, para poder passar a aula para o aluno, passar material didático, fazer exercício, responder dúvidas. Vou fazer prova, vou fazer questões de prova, vou ensinar. Porque, assim, eu vi que muito, eu tive muito aluno meu, aluno bom, aluno fera, que estava no segundo, no terceiro concurso, muito bom, que dominava a matéria. Mas acabou se perdendo na prova, perdendo muito tempo na interpretação de texto. E aí acabou ficando com pouco tempo, pouco tempo para a redação, o nervosoismo aumentou, e no final acabou ficando abaixo da média de corte, outros ficaram na média de corte, mas são alunos que eu acompanhei o desenvolvimento um pouco deles, e eram alunos que tinham total capacidade de estar dentro do concurso, de estarem aprovados. Mas eu vi que a interpretação de texto, ela realmente está derrubando muita gente. Então eu vou fazer algumas aulas focando na interpretação de texto, vou dar umas dicas bacanas sobre redação. Eu tenho um projeto que eu vou lançar, que eu não sei se vai dar tempo para lançar para o Banco do Brasil, mas é um projeto que eu vou pegar um número reduzido de alunos, e vou fazer um acompanhamento desse número de alunos até o dia da prova. E a ideia é fazer testes a cada 10 dias, e ver a evolução do aluno, e ver sobretudo a deficiência dele. Então a ideia desse canal é te dar a letra mesmo. A ideia é, sempre que eu monto uma aula, eu fico pensando nisso. Eu tenho duas premissas que me guiam. A primeira é fazer uma aula em que eu tenha certeza de que você vai compreender aquele conhecimento. Eu não quero que você saia decorando, porque já vai ter coisas em algumas matérias que você vai ter que decorar, letra de lei, alguns prazos. Então beleza, eu não quero que você decore nada, porque você entenda a minha matéria. A outra coisa que me guia é assim, eu vou te preparar para pedreira. Para pedreira é muito maior do que você vai enfrentar. Eu lembro que nas aulas de cultura humanitacional, eu usei algumas questões que foram usadas em concursos jurídicos. Em concursos pesadíssimos. Questões, assim, que você nunca ia ver no Banco do Brasil. Mas a ideia é que com essas questões eu preparei o meu aluno de forma tão pesada para aquilo, que quando chegou a prova, é isso que eu estou ouvindo muito dos meus alunos. Eles me olham, eles dão um sorriso e falam, professor, eu gabaritei. Poxa, professor, errei uma porque não prestei atenção. Poxa, errei duas porque não interpretei o texto. É sempre assim, mas não vou ter nenhum aluno ainda que me levantasse alguma coisa em relação a, poxa, não deu na matéria, não dava, não vi, não lembrei. Tudo ele viu e ele lembrava de tudo. Alguns escorregaram na interpretação de texto, alguns realmente escorregaram no nervosismo. Então eu vou trabalhar, eu tenho um projeto para trabalhar em cima da deficiência de cada aluno, de cada matéria. Eu vou descobrir se você tem problema com pontuação, com crase, eu vou dar tanta porrada em pontuação, em crase, que você vai gravar porque essa é a tua vida, isso. Você tem problema com, sei lá, produtos bancários, problema com a lógica do sistema financeiro. Minha primeira aula, que é a que eu vou abrir aqui no YouTube, é sobre a lógica do sistema financeiro nacional, que na verdade é a lógica da macroeconomia. Então essa vai ser a primeira aula. Então essa é sempre a ideia. Por exemplo, quando eu falei do Código de Conduta da Autogestão Pública, eu não entrei nesse assunto sem falar antes de alguns preceitos, de alguns princípios do direito administrativo. Até porque o Banco do Brasil, por ser uma economia mista, ele tem que seguir esses princípios do direito administrativo, porque, sendo uma economia mista, quer dizer que o Estado detém mais de 50% das ações. Então ele tem que respeitar os preceitos que o Estado também tem que respeitar. Então você entendendo isso, eu consegui entrar de maneira muito mais leve no Código de Ética do Banco do Brasil, no Código de Conduta. Então sempre essa é a ideia. Para você ter uma noção, a ideia é de ensinar o conceito. E a partir daí eu entro no conteúdo e você já vê que tudo é lógico, tudo se encaixa. Não tem nada perdido. Eu não sei se eu vou conseguir entrar com esse projeto agora para o bebê. Mas, de toda forma, eu vou fazer algumas aulas para você, para te ajudar aí. Se você estiver estudando em casa ou em um curso preparatório, alguma coisa, se tiver alguma dúvida, escreve no Dando a Letra. Tem o Twitter também, twitter.com barra Dando a Letra. Tem o facebook.com barra Dando a Letra. Só no YouTube, que é youtube.com barra Dando a Letra. Com cursos, porque alguém pegou o Dando a Letra. Mas não é nada a ir lá no concurso. Mas, enfim, gente. Então é isso. A ideia desse canal era, a ideia desse vídeo, na verdade, era só me apresentar para vocês, deixar esse parabéns para todos os alunos que fizeram o concurso do Banco do Brasil e deixar essa declaração, assim, de profunda admiração que eu tenho e de profundo orgulho que eu tenho de trabalhar com essas pessoas, a admiração dessas pessoas, porque são pessoas que não estão incomodadas, sabe? São pessoas que acreditam em algo melhor e batalham e lutam por isso, sabe? Eu acho que você ter um objetivo, ter um sonho e ir atrás disso é uma das coisas mais louváveis, assim, porque você está em constante evolução, você está aprendendo, você está dando um passo à frente. Então, é muito gratificante lidar com essas pessoas de todas as idades. Você veja ali, eu tinha aluno acabando o segundo grau com os oito aninhos ali. Eu tinha aluno com cinquenta e poucos anos, sessenta anos. Então, é legal, assim, são pessoas que estão correndo atrás do sonho. E, cara, não tem nada que eu acho que te dê mais gás, assim, para trabalhar, do que você ter uma galera que está interessada naquilo. E aí, eu quero dizer que, assim, para você que se inscreveu no canal ou para você que vai se inscrever e está com esse objetivo, você quer alcançar a aprovação no concurso, está no lugar certo. Porque a minha ideia é te ajudar com isso mesmo. Eu não... Talvez eu monte esse trabalho aí para o Bacen, de uma coisa mais personalizada, mas não vai ser uma coisa que vai caber para muita gente. E... vai ter um valor, mas não vai ser muito caro, porque a ideia é montar uma estrutura que eu consiga trabalhar com essas pessoas, ajudar essas pessoas, também dou aula em alguns lugares, eu também tenho agência que eu tenho que cuidar, eu sou consultor de algumas empresas. Então, assim, o fato é que eu adoro, eu amo muito fazer isso e não... não é minha atividade principal, assim. Então, a minha ideia é que eu prefiro fazer um projeto que eu tenha, sei lá, 30, 50 alunos e os 30, 50 passem do que fazer uma coisa que eu tenha 300 alunos e eu não sei nem o nome dos caras. Então, é uma coisa que é para acontecer. Não sei se eu vou conseguir fazer com o Banco do Brasil, vou tentar. Eu vou saber disso agora, lá por segunda, terça-feira, ver se eu consigo ajeitar a minha agenda para dar essa atenção. Porque esse projeto vai ser assim, nós vamos ter... quando nascer esse projeto de tanta letra, nós vamos ter aula todo dia pela web. Todo dia. Segunda a segunda. Nós vamos ter aula sábado, nós vamos ter aula domingo. e nas últimas duas semanas antes da prova, três horas de manhã, três horas de tarde, duas horas de noite, sábado e domingo. É intensivão, é violência mesmo. Porque a ideia é que todos os alunos sejam aprovados. Esse é o objetivo. Agora, precisa de gente comprometida com isso, né? Porque a grande ideia, e é legal fechar o vídeo dizendo isso, não... eu vou te dar a letra. Esse é o nome do canal e eu trabalho como consultor de empresas. Quando eu começo um trabalho com uma empresa, a primeira coisa que eu digo é eu não sei se a gente vai continuar trabalhando junto por muito tempo ou não, mas assim, eu vou te falar a verdade. Ponto. E a ideia desse canal é isso, eu vou te falar a verdade, cara, eu vou te dar a letra. Então, a grande verdade é que o professor, ele é importantíssimo, com certeza é, mas ele não é definitivo da aprovação. Quando você está assistindo a aula, você é um sujeito passivo, você não está estudando, você está assistindo a aula. Quando que você é um sujeito ativo? Quando você está, você, na sua casa, no seu escritório, estudando, fazendo questão, revendo a aula, revendo o caderno, revendo a postila, fazendo prova, aí gera dúvida em você. Aí você anota a dúvida. E na aula você fala com o professor, tira a dúvida, faz esquemas de estudo, eu vou entregar alguns esquemas de estudo para os alunos também. Alguns mapas, mapas mentais, assim, alguns esquemas para você poder, de verdade, cara, assim, é concurso, entendeu? Então, é colar no banheiro, é colar na cozinha, na geladeira, no quarto, você vai ter que estar vivendo, respirando aquilo. Vou te dar a letra, não pense em passar se for diferente disso. Você tem que se dedicar muito. Qualquer coisa fora disso, você está tentando. E pode ter certeza, se você tiver 20 mil inscritos num concurso, 12 mil estão tentando. E esses 12 mil não são concorrentes dos meus alunos. Não são concorrentes nossos. O restante, sim. O restante também está estudando, fazendo esquema, pegando esquema para estudar em casa. Eu vou te trazer alguns esquemas prontos já para você estudar. Agora, a letra que eu posso te dar nesse vídeo é o seguinte. Primeiro, fazer concurso, cara, você está entrando numa briga, todo mundo disputando pelo seu sonho. O quanto você quer realizar o teu sonho? Essa é a pergunta. Sabe? Para você acabar e ser um vencedor, você tem que acabar, olhar para trás e pensar, eu fui o que mais estudei? Não, você não tem que pensar essa porcaria. Você tem que pensar assim, eu estudei tudo que eu pude estudar. Se a resposta for, sim, eu estudei tudo que eu pude estudar nesse momento. Você já venceu. Já venceu, já é campeão. Sabe? Ah, não foi aprovado, não foi aprovado, respira e encara outro concurso e dá um jeito de te organizar para ampliar a tua gama de estudo. Mas tenha certeza, tudo que você estudou para um concurso, você não perde para o outro. Ainda mais se for na mesma linha, se for bancário. O cara que estudou para o Banco do Brasil está entrando legal no Bacen. Claro, o Bacen é muito mais complicado do concurso do Bacen do que o Banco do Brasil. Mas assim, você está na frente de quem não está estudando para nada. Então, é isso, isso que eu posso te dar para ser um vencedor, para estudar concurso, tem que se dedicar. E repetição é um dos segredos, fazer exercício é outro segredo. Assim, você tem que ter um bom professor, mas você tem que estudar e se dedicar muito. A primeira coisa é uma academia. Você vai numa academia, pode ser a academia mais linda do mundo. Você tem que ir fazer exercício. Só isso resolve? Claro que não. você tem que se alimentar bem. Só isso resolve? Também não. Você tem que estudar suplemento para ter um resultado melhor, um tempo melhor. Só isso? Não. Você também tem que descansar. Você tem que dormir bem, você tem que descansar. Então, é um conjunto de coisas que te traz o sucesso. E concurso é a mesma coisa. Você tem que ter um bom professor, você tem que ter uma horária de estudo. Nesses estudos vão aparecer as dúvidas, você tem que recorrer ao professor para tirar as dúvidas, sanar elas, andar na matéria, vir a matéria, voltar, fazer exercícios, fazer prova, acabou, volta de novo, é repetição, é isso. E no mais é isso, era mais para a gente se conhecer mesmo, para a gente apresentar. O próximo vídeo deve ser uma aula sobre sistema financeiro nacional, onde eu vou colocar para você a lógica do sistema financeiro brasileiro, a lógica da macroeconomia, que eu acho que você não consegue, você não deve entrar em conhecimentos bancários sem saber disso. Você deve ter essa noção de macro, porque quando você tiver essa noção, você já entra no conhecimentos bancários entendendo o que está acontecendo na realidade de você. Essa é a ideia. Eu devo gravar isso no final de semana. Então, é isso, obrigado, agradeço a todos. Se você gostou do vídeo, te inscreve no canal, porque assim você vai estar sabendo o que as coisas vão estar acontecendo e essas aulas ao vivo com o exercício que a gente vai fazer, onde eu vou disponibilizar a apostila para quem tiver inscrito no canal. Então, é importante, se você está fazendo concurso, se inscrever no canal. Ainda é legal você compartilhar esse vídeo, se você gostou. Esse ou o vídeo da revisão, que até tem mais conteúdo, esse aqui é mais para apresentar as coisas mesmo, né? Mas compartilha os vídeos, se inscreve no canal e dá joinha. É legal você dar joinha aqui embaixo, porque isso ajuda o vídeo a ficar melhor colocado. E a ideia é a gente poder ajudar o maior número de pessoas possíveis para os concursos. Eu vou fazer alguma coisa para a NPU, tem Bacen, tem Banco Central, tem Caixa Federal, tem INSS. Então, a ideia é contribuir com as pessoas para esses concursos. E por isso, eu vou dar muita matéria que é Coringa. Esse do Centro Internacional Nacional é Coringa para o Bacen, é Coringa para a Caixa. Eu vou dar uma matéria sobre interpretação de texto, uma aula sobre interpretação de texto, que é fundamental para você escrever redação e para interpretar as questões da prova. Então, se você gostou, é importante você fazer isso, você compartilhar e dar joinha. e se você está na corrida para o Banco do Brasil ou para o Bacen, com certeza, não perde a chance de se inscrever no canal, porque vai ter muita coisa bacana para você aqui no canal no decorrer dos dias. Então, mas é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.